Muita gente se pergunta, Caio, como é que o Real Madrid consegue tanto dinheiro para comprar craques? Como é que eles fizeram lá atrás, por exemplo? Eles tiveram uma sacada bem bacana, Thiagão. Eles tinham muito terreno e pouco dinheiro em caixa. Colocou a bola onde queria. A bola quebrou a marcação, ele tá livre. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada, Thiagão. É natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Finalização foi de bem pertinho. Só empurrar para o gol e sair para comemorar. Claro que não era um lance difícil, Thiago. Mas mostrou frieza no lance. Foi bem.